Fala galera, beleza? Bom, a gente tá com esse Honda Civic 2010, vamos dar um talento aqui, estamos com a lixa 600, vocês viram aí as cenas de como é que tá o farol, a gente vai usar o esguichinho de água, certo? E vamos usar um paninho de microfila pra poder limpar depois e tirar o excesso aqui, né? Depois de lixar. Então, lixa 600, lixa d'água, esguichinho de água aqui, tá pessoal? Lixa molhada, beleza? Muita gente me pergunta, pessoal, mas a gente pode lixar com lixas mais finas? Pessoal, pra poder o verniz pegar legal e não ter risco de escorrer, a forma mais segura é você usar uma lixa d'água 600. Pode ser essa lixa d'água mesmo ou pode ser uma lixa seca e você lixar no molhado uma lixa 600. Tanto faz, as duas lixas servem perfeitamente. Aqui eu tô usando uma lixa já própria pra água. Então, pessoal, a gente faz o lixamento aqui de uma forma bem uniforme, tá? A ideia não é agredir o farol, mas sim tirar todo esse verniz, esse verniz que já está vencido, um verniz que já tá amarelado, já tá desgastado. A gente vê aqui que a gente vai lixando, vai saindo um líquido amarelo do verniz, que o verniz quando ele tá gasta, ele fica amarelado, certo? É um aspecto de velho mesmo. E o carro tá muito novo, o carro tá legal, então a gente vai fazer um banho de verniz nesse farol. Você vê aqui, ó, no detalhe aqui, né, como sai aqui o verniz. E é isso aí, pessoal. Vou dar uma aceleradinha no vídeo aqui pra não ficar muito longo, tá? A gente vai fazer isso nos dois faróis, nesse farol aqui que é o esquerdo, do lado do motorista, e o outro farol que é do lado do passageiro direito. E vai ficar bacana, pessoal, vai ficar top, beleza? Precisa do quê? De um paciência e precisa de um pouco de habilidade, tá, pessoal? Pra quê? Pra você, quando tiver no lixamento, não lixar o carro, não usar a lixa pegando o para-choque, nem o para-lama, certo? Por isso, a gente usa fitas de proteção, no caso aqui, como eu já tenho essa habilidade aqui, eu não tô colocando aqui, mas... Pra você que tá iniciando ali, é, recomendar você usar uma fita de proteção, então a gente vai agora limpar aqui, tirar todo, né, toda a impureza do farol aqui com pano de microfibra, limpo sempre, tá, pessoal? Um pano limpo, pra gente poder começar a fazer o empapelamento aqui, isolar todas as partes pra poder, finalmente, a gente poder fazer a aplicação do verniz, tá, pessoal? Na frente vocês vão ver como é que esse farol vai ficar, tá, pessoal? A gente tá fazendo aqui o antes e o depois, o início do vídeo vocês viram o antes e no final vocês vão ver o depois. Então aqui o processo, certo? Lichamento concluído. E agora a gente vai aqui pro jornalzinho, tá, pessoal? Pode ser também, é, papel pardo, enfim. Aqui a gente vai usar o jornal porque nós temos jornal em abundância aqui e no final das contas vai dar no mesmo, tá, pessoal? Então, ou seja, a gente vê que, após o lixamento, a gente vê as ranhuras e o que a gente vai fazer primeiro, pessoal? A gente vai pegar uma fita crepe, certo? A fita crepe, compra uma fita crepe de marca boa, de preferência, da qualidade de uma 3M. Então o que a gente vai fazer agora é, a gente vai cercar o farol com a fita crepe, certo? Então vamos aqui acelerar o vídeo pro vídeo não ficar longo, não ficar repetitivo, mas nós vamos cercar todo o farol com a fita crepe, tá, pessoal? Não é pegar o jornal e já aplicar o jornal ou papelão, certo? Ou empapelamento próprio, aquele papel automotivo, não. Primeiro a gente vai cercar toda a peça que vai receber o verniz aqui com a fita crepe, tá, pessoal? Por quê? Porque a fita crepe, ela entra nos cantinhos, ela isola toda a parte. Aqui em específico nós temos a grade do Honda que tem essa curvinha, então a gente tem que tomar muito cuidado pra poder não errar. Então, estamos aqui com o jornal já, como eu falei pra vocês, cortes rápidos aqui. E o jornal não tem segredo, pessoal, você já cercou a peça, então você já vai aplicando o jornal e vai botando mais uma camada de fita ali em cima daquela camada que cercou a peça pra que fique 100% isolado, tá, pessoal? Então, ou seja, não precisa tirar o farol do lugar. Se você for fazer um reparo no para-choque, claro que é bom tirar o farol e fazer ele fora do carro, certo? Mas como a gente não vai fazer mais nenhum serviço no para-choque, pelo menos por enquanto, desse carro, que é de um amigo meu, então nós vamos fazer aqui o isolamento perfeito pra ficar tudo perfeito no final dar o resultado bacana, certo, pessoal? Então, estamos finalizando aqui. Vamos isolar essa parte da grade aqui, como eu mostrei pra vocês, já fiz o isolamento prévio aqui com a fita. Então, você vê, ó, observe bem, a gente coloca, é, cerca com a fita crepe, o jornal vem por cima e ela coloca outra camada de fita por cima, certo? A gente tem que tampar todas as frestinhas que tiver, tá, pessoal? De um jornal pro outro, tem que tampar, certo? A gente tá usando várias folhas de jornais aqui, então é recomendado fazer dessa forma pra poder o verniz não entrar e não ficar, vamos dizer, pulverizando ali a pintura do para-choque e peças do carro que não é o foco pra fazer qualquer tipo de procedimento, certo? Então, a gente vai tá isolando o paralama aqui também e vai tá tudo isolado certinho, beleza, pessoal? Essa parte aqui, ó, que tem uma curva maior aqui do capô, esse vínculo do capô aqui com a grade, então... Não economiza em papel, pessoal, não economiza em jornal, não economiza em fita, usa o suficiente pra o isolamento ficar perfeito. O que pode estragar um trabalho, pessoal, de verniz ou até de pintura automotiva mesmo, é, às vezes você pode ser um excelente pintor, você pode manusear perfeitamente a pistola, mas se você não tiver paciência no isolamento, você pode, é, deixar, jogar o teu serviço todo por água abaixo. Você pode cagar o seu serviço inteiro por causa de um isolamento, mal feito, tá, pessoal? Então faça com paciência. Aqui a gente tá deixando esse trecho aqui bem detalhado pra vocês poderem ver, que é um trabalho demorado. Dessa parte, toda do trabalho, a parte mais demorada é a parte do isolamento. Vê que quando a gente for aplicar o verniz vai ser bem rápido, até porque a catalisa do verniz, ela é bem simples, né? A gente tá usando um verniz aqui 80-00, mas tem um 80-50 da Cherulis também, que é muito bom, que é os que a gente usa. Também tem verniz ultra sólido, todos de base PU, tá, pessoal? Se você tiver dúvida de como é que faz a catálise, de como é que faz o procedimento pra catalisar o verniz, a mistura do diluente com o endurecedor, tudo isso eu tenho um vídeo já mostrado aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, tá, pessoal? Não vou que o foco aqui não é catálise, mas sim a recuperação desse farol aqui e vou mostrar pra vocês o antes e depois e dizer sim. Vale a pena recuperar o farol com verniz PU. Ainda mais o farol caro, eu gosto desse Honda Civic. Então, finalizamos aqui. Colocamos aqui um alôno por cima do carro, tá, pessoal? Pra proteger ali, principalmente para a brisa, os vidros, tá? Pra não pulverizar de verniz, certo? Para a lama, lateral. Então a gente vai dar aqui a primeira demão, pessoal. Certo? Primeira demão. Então, a demão empoeirando aqui, o leque mais aberto, tá, pessoal? Pra poder pegar todos os cantinhos. Depois dessa primeira demão, pessoal, deixa secar aí por volta de 5 a 8 minutos, certo? Pra dar uma selada legal ali no farol. E vim com a semana demão já um pouco mais carregada, tá, pessoal? Com uma volta a mais de produto. E vem aqui a segunda demão. Certo? Segunda demão aplicada. Agora, espera secar aí, tá, pessoal? Tirando o isolamento aqui, vocês podem ver que o farol ficou perfeito, tá, pessoal? O tempo de secagem aqui, pessoal, o ideal aqui é de 4 horas, tá? Mas eu recomendo que não é bom você molhar e tudo mais. Deixa de um dia pro outro aí, você pode lavar seu carro à vontade. E é um resultado definitivo, tá, pessoal? Verniz, esse aqui é definitivo. O farol não vai amarelar. A média de durabilidade é de 3, 4 anos. E se você não cuidar, se você cuidar, dura muito mais. Então, se inscreva no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.